Oi gente, vamos falar de vida real? Ninguém merece aquela segunda-feira que a gente levanta meio disposto, meio sem ânimo pra fazer nada, né? Aquela preguicinha. Mas você sabia que você pode resolver isso de forma natural e muito eficaz? Apresento pra vocês o ginseng em pó. Que é um produto super eficaz de verdade. Você mistura ele no seu suco ou no seu shake matinal e você não faz ideia da diferença que você vai sentir no seu dia a dia, principalmente na sua disposição. Ele é bom pra várias outras coisas na saúde também, mas o destaque maior mesmo dessa raiz aqui moída é em relação à disposição. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Já baixa o nosso aplicativo e já fica por dentro de todas as novidades, tá bom? Um beijo, até a próxima!